Olá, boa tarde, mais uma vez pela Pouca de Aguiar, Castelo de Aguiar, como podem ver aqui é uma paisagem absolutamente maravilhosa, os exercícios que têm para propor são os burpees, também podem ser conhecidos como o exercício canhão, exercício bastante forte, puxado, podem fazer cinco séries de um minutinho, a nível técnica tenham cuidado com as posturas, e aproveitem os passos que estamos à disposição de todos, que vocês podem utilizar noutros pontos do país, aproveitem. Vamos iniciar até o exercício, temos um minutinho a fazer, a partir de agora, vamos pulsar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, se isso é muito forte, descansem, bebam água de 5 vezes, obrigado. 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 Go. Go. Go.